rapaz, será que essa câmera tá ligada aqui, mano? ó, mano, ligou e aí, rapaziada, tudo bom com vocês, mano? ó, o negócio é o seguinte, mano pra quem não me conhece o meu nome é Yoyo, tá ligado? mano, eu tô aqui na casa do meu tio Michael, tá ligado, mano? aí, mano, eu vim aqui e tal ele deixou aqui sozinho e foi ali na vendinha comprar os negócios ali pra tomar, tá ligado, mano? mano, ó, véi essa câmera dele aqui é mó chave, mano ó, louco, mano, ó que doideira, qualidade, mó zanga, mano eu vou postar no YouTube, mano eu vou pedir os meninos pra dar like, ó que doideira, mano deixa eu ver se tem como ligar essa TV ver do meu tio aqui, mano é, mano ó, mano, teu ericrópito, mano teu ericrópito, véi que doideira, mano que ericrópito bonito, mano que que ericrópito tá fazendo, mano? tá, mano mas depois nós vem eu vou deixar aí pra pra contar uma energia pro meu tio aí, tá ligado, mano? daquele modelo galera, bora bora ver aqui, mano como é que é essa casa aqui, mano mó escrota não é tudo muito alto, mano tudo muito grande, mano ó lá, véi, ó tem até o mapa da cidade, mano gente, pra quem não me conhece, tá ligado? eu vim lá do GTA V, mano tá ligado? aí o meu tio falou assim, mano eu vou ficar aqui você vai ficar aqui um tempo aqui comigo falei, não, demorou, tio aí meu tio foi lá na vendinha comprar um negócio pra nós tomar demorou? mano, aí eu peguei a câmera dele aqui, véi a câmera nova mó filé, mano que que é isso aqui? eita, mano é um vaso, velho que doideira, mano não, mano só força só força vamos que vamos, mano galera pra quem não sabe, mano meu nome é o Yoiô e nóis vai tá aí, mano pesadão agora no Marsame Rá também, beleza? olha, mano tem até umas paradas que parada mística é essa aqui, doido 10k, MK que parada é essa, mano? olha, mano as paradas meio nazistas o meu tio o meu tio usa aqui, mano ó aquilo ali é de carro, né, mano não, mano não tô conseguindo nem ver a revista, mano que tá aqui, mano ó tem oito anos, mano que viagem, velho ah, mas eu vou ficar aí na casa do meu tio aí, mano passar as férias, tá ligado? que é foda, mano que doideira olha o teu telefone aqui, mano ligar pras novinhas, mano deixa eu ligar pras novinhas não consigo pegar o telefone, mano eu peguei o telefone eita, mano eu pulei aqui, doido foi, mano é, mano eu abri o telefone aqui mas não deu não, mano que chave, mano olha a cozinha, mano olha, tem uma tela ali, mano ó eu vou pegar um escondido o que vocês acham? deixa eu subir aqui, mano eita que coisa gostosa, mano eita, mano que viagem, mano agora eu fiquei pela ordem, mano nossa, mano se meu tio ficar sabendo que tá faltando um aqui vai dar merda, mano ô, louco, velho nossa, mano deixa eu ver o que tem na geladeira aqui, mano que eu já tô bem bebo já, mano caralho, tio compou nada, mano que isso, mano pediu, tinha umas bolachas, mano de boa mesmo suave, mano anei, mano tio, tá de vaciação com a minha cara já, mano deixa eu ver aqui, mano eu acabei de chegar no barraco que parada é essa aqui, meu irmão? é um cômodo que não tem nada, tá ligado, mano? não tem nada mas tá, mano vamos aqui de viagem aqui, mano vamos dar uma passeada no barraco e, mano, tem uma lábio tem uma marca de lavar roupa aqui tem um armário, uma escrota que parada é essa aqui, mano? é uma privada, mano acho que tá parecendo uma privada, tá? olha lá, mano que viagem não, mano que isso ô, momo, mano é momo é o homo é o homo só que o homo genérico venérico, né, mano eu sei lá que parada que é essa eu tô na segunda série ainda, mano repeti de ano era pra me tá no terceiro ano, tá ligado? mas tá bom, mano tá bom eu também tava faltando muito na escola, tá ligado, mano? ó, mó zica, velho ó, isso aqui é o quê? é chuveiro, né, mano? chuveiro tem uma parada aqui que tá tocando parecendo uma bomba, mano sei o que é essa parada aqui não mas tá normal, mano tá normal ô, mano, o telefone tá tocando, mano será que é o telepizza, mano que eu pedi? bora lá, mano bora lá deixa eu ver o que tá rolando aqui, mano deixa eu ver ah, mano isso é ligação pro meu tio, mano eu desliguei na cara do cara mesmo deixa pra lá ô, velho, meu tio tem que comprar uns leite aí, mano comprar umas paradas, mano que eu não vou ficar bebendo cerveja não, mano foi cerveja de oito anos de idade, mano é cabuloso, mano chegar aos quinze anos eu já não tô valendo mais nada ô, mano tem até uma arinha mó zangada aqui, meu irmão pira na arinha do moleque, velho que doideira, mano olha aqui esse chão, velho nossa, mano essa tendinha aqui dá pra ficar mó suave com o suco de laranja aqui, meu irmão que isso, mano ó, tem outra casa ali do outro lado, mano deve ser aquele vizinho, velho do meu pai, velho mó viagem meu pai não do meu tio, mano não, meu pai nem tá aqui, mano que isso eu acho que deve ser aquela cerveja, tá ligado, mano tomei uma cerveja só e já fiquei meio aloprado, tio é isso mesmo, mano vamos ver aqui, mano o que que tá rolando aqui no pedaço tô andando aqui pra trás da casa ô, mano até agora eita, mano é um o que, mano isso é um caminhão da Red Bull, mano que viagem, mano eu queria tomar um gole, mano será que dá pra tomar um gole, mano eita, mano eu não dou alcance, não aí, mano ó acho que eu abri tá vazio, mano tá vazio não, mano mas qualquer dia desse eu vou pedir meu tio pra encher isso aqui, viu, mano tomou um gole, mano você tá doideira é da fonte, velho olha lá, velho que doideira não, mano curtiu demais, mano ô, velho a casa do meu tio é até bacana, gente eu tô mostrando pra vocês aqui na minha câmera tá ligado da minha, não olha lá, mano o carro do meu tio, mano tem o carro tem a van tem a motinha olha lá, mano que viagem aquilo ali, mano é o povo que parece que ele manda salve, tá ligado eu acho que o último salve dele eu não tô lembrado, não, mano mas tá vocês compartilham esse aqui mano, mano no próximo eu vou tá mandando um salve pra vocês também, beleza eu não tenho idade de dirigir não, mano mas nós vamos aprontar muita coisa aqui nesse mais sem mecar, mano demorou? meu tio vai tá aí comigo aí, mano nós vai zoar demais o barraco, velho ô, mano tem um monte de parada diferente aqui, mano ui, mano tem uma parada aqui pra descer, velho eita, mano ficou alto, mano tô com medo tá no escuro, mano tá escuro, mano tá escuro tá escuro aí, mano beleza que viagem, mano que viagem, velho mas tá bom, galera eu tô aí, mano só pra mostrar pra vocês mesmo como é que é a casa do meu tio era uma filmagenzinha olha lá a motinha dele, mano motinha, moto do nada, mano parece a Ronete é Ronete, eu acho, né, mano eu acho que é Ronete mesmo o nome que fala, doido não, mano o bem o pessoal pediu muito tempo pra me aparecer nos vídeos veloz do GTA V, tá ligado mas meu tio não tá querendo deixar, mano aí ele me mandou pra cá tá ligado aí eu falei ah, mano demorou então colou, colou nós tudo entendeu que eu não tenho dessa não, mano eu gostei de gravar o barato tá ligado ô, mano eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mano se você quer saber mais do ioiô, mano o que que rolou com o ioiô pra eu vir pra cá tá ligado, mano você me avisa, tá ligado que já desce o dedão no like daquele modelo, mano já se inscreva no canal porque nós vai fazer muita coisa legal aqui nesse Maisamecar aqui na casa do meu tio, mano nós vai apresentar tudo aqui e nós vai começar a botar fogo nesses carros tudo dele demorou então conta com o seu like, mano já se inscreve aí no canal compartilha, mano já deixa aquele like maroto e tamo junto, hein galera eu vou desligar a câmera aqui, mano que eu vou tomar um banho ali, mano então demorou então é nóis tamo junto não tem muito eu vou tomar um banho ali, mano eu vou tomar um banho ali, mano